tarfari toma que suco, que que é isso amigo, perdeu as calças ai não amigo, ai não hein a pessoa morrer desse jeito, ai fica feio bom então é isso ai galera, estamos aqui de volta no Kona Exiles a saga da floresta, nice estamos aqui retornando para a parte da construção vamos construir hoje a casa do carpinteiro é amigo, eu tive que fazer uma casa maior com uma distância maior aqui, por que? porque o carpinteiro aqui tem uma bancada enorme aquela bancada nova de madeira que eu acho que é uma das bancadas melhores que a FUNCOM já criou para o game para a carpintaria, eu acho que sim aquela acho que é melhor, ainda bem que ela veio antes dos updates do Age of Social porque senão eles iam provavelmente desvender aquela bancada aqui no bazar amigo mas enfim, vamos lá vamos terminar de construir aqui que eu estou doido de poder colocar a bancada aqui amigos bom, vamos lá aqui o nosso projeto já está aqui, está nice isso, ai sim como ela é uma bancada menorzinha quer dizer menor uma bancada comprida ela vai caber aqui com muita folga cara como vai ser só de carpinteiro então eu não tenho problemas em manter espaço para outras coisas por exemplo vou colocar ela mais ou menos por aqui e aqui vai ficar baús e outras coisas mobília o que tiver que o que der na telha que a gente vai colocando aqui depois mas vamos lá vamos construindo aqui é isso ai nice bom, a princípio eu vou construir de entulho vou ver uma coisa aqui primeiro isso maravilha ai sim amigo vamos fazer o que aqui aqui também a gente vai fazer uma varanda também né porque o nosso amigo ele precisa ter conforto né vamos lá vamos fazer a varandinha aqui ficar como daquele jeito amigo opa essa aqui está errada ó olha o sol chegando ai ó ó ó ó é amiga floresce aqui é o bichão amigo ó é isso ai vamos lá hein mas qual essa aqui esta nice e aqui nós vamos colocar é mano eu não sei se eu coloco uma saída aqui também seria interessante né uma saída aqui né mas enfim vamos deixar isso aqui pra depois vamos terminar essa parte daqui aqui é capaz de usar fibra cara é eu acho que eu vou usar fibra mas pera ai vamos vamos fazer o batente aqui caso eu resolva fazer uma saída não aqui tem uma saída é claro mas caso eu resolva fazer duas saídas assim né vamos ver vamos ver vamos ver amigos aqui é não é lacayo é cooperadores eles tem casa também amigos vamos lá amigos eles tem que viver bem cara ó é isso ai vamos lá deixa eu ver uma coisa aqui não esse aqui não isso isso esse aqui tá do lado certo nossa mano lado errado aqui é você aí sim parece que viu vocês viram parece que essa peça aqui ela dá uma mudada né de vez em quando né não sei se se isso é novo é proposital no cone se isso é bug eu não sei não mas interessante né ó olha lá quer ver olha lá tá vendo ó foi pra lá parece que dá dando uma girada nice aí sim amigos vamos lá aqui nós colocamos uma janelinha mano já tinha uma janela de cá cara aqui que não tem janela viajei troca aí isso coloca outra janela aqui maravilha amigos vamos ter uma visão aqui como tá ficando tá nice vamos fazer muito grande fazer mais ou menos depois tem que colocar alguns toads aqui também né vamos lá vamos precisar pegar fibra eu tô pesadão aqui cara deixa eu ver se tem fibra aqui não tem mais ou menos fibra aqui né mas aqui tem mais eu não quero pegar e remover muitas vegetações aqui de perto construindo porque o que que acontece ó nossa vizinha tá crescendo lá ó ó sente o drama olha lá ó tá desenvolvendo hein maravilha hein essa aqui ó não é grandona é uma fechada aí amigos ai sim hein maravilha hein pá bom agora vamos fazer o que agora é ali cara ali que é complicado aqui ó essa parte aqui a parte aqui é um pouquinho um pouquinho né um pouquinho complicado né mas vamos fazer a outra parte do vamos lá destroço ó musiquinha do cono aqui na floresta da hora olha aí topzera amigo vamos lá vamos lá coloquei esse agora este ai sim hein mais um de cá isso outro de cá ai sim mano agora vamos colocar uma madeira aqui mais uma madeira de cá também lembrando que esse aqui eu vou fazer de madeira não vou fazer de palha mas tá de boa tá nice aqui tem um esquema tem que fazer aqui ó cadê 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 ó por que que não tá dando aqui mano aí lascou hein peraí não não é fechado aqui não acho que esse aqui tá atrapalhando peraí isso na verdade isso aqui eu vou ver se eu vou deixar ainda porque isso aqui não era pra ficar aqui isso aqui é é pra poder dar estabilidade né ó nice isso aqui acaba dando uma estabilidade ao local aí sim amigos pronto vamos lá se bem que é aquela coisa né galera eu vou ter que mudar tudo depois de pra resinada então aqui vai ficar mais ou menos como se fosse um rascunho né aí sim mano ó nice maravilha amigos casa do carpinteiro quase pronta quer dizer tem alguns detalhes pra gente poder mover aqui mexer aqui ainda mas a casa do carpinteiro tá aqui é essa aqui e nice vamos fazer o seguinte vamos fazer uma porta de uma vez aqui vamos fazer porta de arenito aqui mano aí sim amigo topzera a gente vai colocar ela aqui ó comprida falar nisso deixa eu ver se dá pra me fabricar ela já de uma vez não eu não me liberei ela ainda não peraí carpintaria é não liberei ela ainda eu acho que ela é liberada com com mais pontos né mais conhecimento eu ainda tô no level 34 vou ter que upar primeiro aí ela vai ser liberada pá nice tem muita coisa a fazer aqui ainda galera depois que eu fizer a casa tem as partes em volta que a gente vai dando uma enfeitada deixa eu me ver uma coisa aqui só se vai dar certo aqui deu certo né então vamos usar aqui ó isso aqui é legal porque fecha o o local galera ó aí ó fechou ó aliás não era desse lado não né volta pra cá era desse eu confundo isso aqui tudo amigos mas tá aqui fechado ó a gente pode fechar aqui também se quiser ó eu acho que o ideal seria fechar aqui você fecha aqui ó ó botando material madeira amigos nossa nossa mano tô com muita pedra aqui cara pega um pouco no chão aqui vamos correndo pegar aqui mano que é isso ó o croca não croca agora não senão meu item vai sumir ali minhas pedras nem sabia que tinha um croca aqui cara croca safado cara nice é bom saber que você fica por aqui que eu vou pegar o seu couro diversas vezes aqui nice maravilha hein cadê 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 some não some não hein aí amigos isso maravilha 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 cadê 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 coloquei do lado errado de novo também ó eu erro isso aqui direto cara aí sim hein agora do lado de cá maravilha maravilha tá aí casa do carpinteiro pronta nice bom agora a gente precisa ó tem que mudar aquilo ali cara tá achando que ele é meio feio aquela parte de baixo e não vai mudar muita coisa galera esse aqui é vai mudar muito cara essa portinha aqui cara é muito da hora cara olha só mano essa essa construção de entulho cara ela porque ela não é pesada ela não é resistente mas ela é uma construção legal cara essa construção de construção de entulho cara acho muito da hora cara assim o piso dela eu não curto muito o piso mas pode fazer o piso de madeira né mas a construção do entulho é tranquila bom galera é o seguinte vai ser assim aqui vai ficar de comprido carpintaria de cá pode ficar outras mesas de carpintaria também outras coisas algumas mobílias e outras coisas que 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 são voltadas para a carpintaria a gente tem que dominar a gente tem que dominar o local ainda bom a saga aqui da sobrevivência na floresta está longe de terminar galera tem muita coisa para fazer ainda depois vamos fazer a casa do mestre de armaduras provavelmente aqui pertinho e também aqui do lado aqui vai ser tudo aqui nesse entorno para não ficar uma coisa muito pesada no servidor que as grandes construções enormes mas é é só as casas dos dos trabalhadores dos cooperadores nossos e e é isso aí galera bom vamos dar um cacete ali nos nossos inimiguinhos ali para a gente poder upar né a gente precisa upar também né vamos lá nice sente aí sente o drama aí ó olha só ah lembrando galera que eu fiz um negócio aqui ó para poder colocar o mel é mano acho que eu deveria até mexer com isso aqui agora não mas depois a gente mexe vou colocar o mel aqui é as colmeias de mel uma casinha para as colmeias de mel que vai ficar desse lado daqui vamos lá vamos lá aqui vou fazer uma construção aqui também é que a gente vai usar para algum trabalhador também eu não sei se é o costume eu acho que vai ser onde vai ficar os cavalos nosso amigo ali já viu nós nossa amigo eu vou descer o cacete nele aqui e aí aquele chemita olha a água desse jogo cara olha aí ó rapaz puxou e peixeirou ali cara olha lá mete o pezão no fogo ali não sente dor nem nada esse aqui é o bicho nice se preocupa não amigo você vai embora mas daqui a pouco você ressuscita de novo vamos lá isso maravilha vamos ali que a gente tem que fazer esse sistema sempre aqui para upar e para poder conseguir pegar é o esquema lá dos feitos dos sorcerys né safari opa 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 toma que suco que que é isso amigo perdeu as calças aí não amigo aí não hein a pessoa morrer desse jeito aí fica feio cara que que é isso amigo vamos lá isso me dropa uma aí agora aí que tá feio aqui mano não vou lá buscar uma lá cara tá muito feio isso aqui que é isso amigo vai que eu morro ali hein aí vocês vão presenciar eu morrendo com sem as calças aí não amigo vamos lá pegar uma roupa lá porque tá louco tá osso cara vamos lá amigos aqui eu acho que tem eu acho né mano estragou muito rápido hein aqui ó ai se eu nem abri ainda essas bolsinhas ainda como que arruma isso aqui será hein consertar acho que eu vou precisar de couro ah não tem talento cara ih é por isso que eu tenho que upar cara bora bora vamos lá isso aqui me parece alças de baleia gigante hein pô cara uma coisa muito interessante deveria ter no Kona cara no mar do Kona era tubarão cara aqueles tubarão que tem lá em Sipta cara que tá lá tudo oculto lá naquele final lá cara poderia vir cá pra pro mar do do exílio seria da hora cara tem um pouquinho de navegação no Kona ali cara nossa mano Kona ajuda nóis cara faz o jogo crescer coloca esse conteúdo aí bolsinha nice isso aqui só dropa bolsinha né cara podia dropar mais alguma coisa cara vamos lá no arqueirinho chato ali vou mandar pro saco pô amigo não tá nem vendo o que a gente acertou hein ah tá querendo me dar a muro cara lutando boxe cara nice aí sim amigo ó tijolo vou pegar você tá doido pra fazer isso aqui é chato pro bosta vou fazer uma coisa aqui vamos arrumar nossa daguinha passou da hora a gente arrumar uma arma melhor mas enfim né essa vela vou pegar ferro osso vou pegar tudo cara bom tem meu amigo aqui mas vai dropar um outro ali de cima também né nossa aqui tá com a espadinha nice hein nossa amigo hein errou feio hein caiu de nariz ali no opa aí eu sabia você veio com o escudo cara e rapaz irmão do capitão gancho nice vai fora não adiantou nada escapei de um veio outro toma o kisuku adiantou nada tomou o kisuku toma agora aí sim vem pra cá senão ele dá respal ele dá reset aí lascou o desgançado tá usando o escudo cara nossa vou morrer cara que suco o bicho não dá um time não cara olha ai 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 eu vou morrer desgançado ó um foi pro saco ó já tem um andando bondinho aqui no servidor nice pega tudo pega tudo aí vamos dar um bom dia pro cara aqui né riot bom dia amigo nice vamos voltar aqui que anoiteceu amigos opa que tem grude aqui nem sabia cara maravilha depois não vou pegar muito grude aqui vamos retornar pra nossa base temos um alpadinho aqui quase tomamos uma surra dos lacai aqui e é isso aí tentando achar lacais e você tentando par vamos lá vamos lá opa que isso nossa a tocha tava a fogueira que tava rosa aqui cara doideira amigo vamos voltar vamos voltar é isso aí nice opa escuridão doida cara cadê madeira madeira não poxa madeira foi pro saco amigo a gente coloca fibra mesmo aqui e rasga fogo é isso aí amigo bom então é isso aí galera essa foi uma saga na floresta aqui essa foi não essa está sendo a saga na floresta estamos aqui no servidor do imperador estamos aqui evoluindo opa que isso que luz é mais que deu aí já está amanhecendo amigo e é isso aí a fogueira acabou me quebrou é isso mesmo é isso aí coloquei fibra né bom então é isso aí galera a gente vai ficando por aqui até o próximo episódio de Konex Saga na Floresta nice obrigado por assistir e você aí que está assistindo agora senta o dedo no like se inscreva porque ainda tem muito que vi ainda bom então é isso aí galera ficando por aqui até o próximo vídeo fui tchau